De quem é o, de quem é, de quem é o poder? Quem manda na minha vida a paz? De quem é, de quem é? Uns dizem que ele é de Deus, outros do guarda da esquina Uns dizem que é do presidente e outros que vem mais de cima De quem é, de quem é, de quem é, de quem é o poder? Quem inventou essa tara? Uns dizem que ele é do povo e saem pra trabalhar Outros pedros muito loucos que não tem conta pra prestar Se ter poder eu te mostro O mais inteiro dos sonhos Porque as verdades da vida São sempre ditas na cama É do ativo, do passivo De quem é, de quem é, de quem é? As vezes você me domina, dizendo que eu sou teu dono As vezes você me dá nojo, seguindo feliz no rebanho Onde vai dar tudo isso? Prender alguém é o sorpreso Quem é o mais infeliz? Eu dando ordem o dia inteiro E você que nem sabe o que diz Se ter poder eu te mostro O mais inteiro dos sonhos Porque as verdades da vida São sempre ditas na cama O mais inteiro que diz 個人 de deseja Com licença Com licença Com licença Com licença With or without you I can live With or without you E depois ver eu te mostro O mais inteiro dos sonhos Porque as verdades da vida São sempre divas na cama Me dê poder eu te mostro O mais inteiro dos sonhos Porque as verdades da vida São sempre divas na cama Me dê poder eu te mostro O mais inteiro dos sonhos Porque as verdades da vida São sempre divas na cama Come on, come on